É uma decisão de consequências incalculáveis. A economia britânica vai agora trilhar um novo caminho, embora ainda seja cedo para saber qual. Na City de Londres as questões abundam, mas as respostas são inexistentes. Nós não sabemos o que vai acontecer agora. A incerteza para a economia britânica é enorme. É muito provável que as empresas suspendam os investimentos no Reino Unido, o que parecia cor-de-rosa pode mudar de tom e tornar-se negro. A economia britânica cresceu a 0,4% no primeiro trimestre do ano, o que representa um desempenho de 2,1% em ritmo anualizado. E em fevereiro a taxa de desemprego rondava aos 5%, o valor mais baixo da última década. A taxa de inflação situava-se no 0,3% no mês de maio. Penso que a confiança vai ser afetada a curto prazo, seja dos investidores ou dos consumidores. Creio que toda a gente vai apertar os cordões às bolsas nos próximos meses. É difícil ver o que vai acontecer nos próximos dois ou três trimestres, mas é possível termos um crescimento negativo e talvez uma recessão. Antes do referendo, o Reino Unido era a quinta potência económica mundial e a segunda da União Europeia. A agência de notação Standard & Poor's alertou esta sexta-feira que o país pode perder a nota AAA.